Por que as pessoas fazem um monte de coisas, mas adiam o cuidado com a vida financeira? Por que muitas pessoas têm medo de olhar um extrato bancário, têm medo da fatura do cartão de crédito? Por que algumas pessoas criam uma vida financeira abundante, ou seja, têm dinheiro, e outras pessoas criam um monte de dívidas? Meu nome é Rafael Cedive, eu sou especialista em clareza financeira, eu estou aqui para falar para você hoje sobre esse assunto. O que está por trás das decisões financeiras que a gente toma, e como isso pode não só ditar aquilo que você está vivendo hoje, como pode mudar a sua vida a partir de agora, com a chave prática que eu vou te dar ao final, para você aplicar aí e já começar a ver os primeiros resultados. E por que esse assunto é importante? Por que eu estou falando isso daqui hoje? Porque só hoje eu recebi aqui pelo menos uns 10 contatos de pessoas que vêm vivendo muitas dificuldades nessa questão de cuidar da vida financeira, ou de transformar a vida financeira. Então, começam a fazer um controle financeiro e desanimam e deixam para lá, começam a guardar dinheiro, de repente estão gastando o dinheiro que guardaram, começam a... entram num processo de crescimento às vezes, e de repente estão vivendo uma vida endividadas. Então, enfim, todas as situações que são consequências de algo. E aí eu quero trazer aqui então esse assunto resumido em uma palavra, uma palavrinha chamada crença. O que são as crenças? As crenças, elas podem ser explicadas de forma bem simples e didática, como as interpretações, são formadas por interpretações daquilo que nós experimentamos ao longo da nossa vida. Então, uma pessoa, quando era criança, via os pais ali discutirem por conta de dinheiro, ou aquele papo, que eu já ouvi isso, Ah, é rico, mas é miserável, é rico, mas é desonesto, é rico, mas... Então, isso, essas coisas que a gente viu, ouviu, sentiu, experimentou ao longo da nossa trajetória de vida, e a forma como nós interpretamos esses fatos, ou essas palavras, ou essas sensações, ficaram gravadas, gravaram em nós comportamentos automáticos, e pensamentos automáticos também, que ficam condicionados ali. Então, acontece uma coisa, a gente já tem uma reação automática para aquilo. Por exemplo, vou te dar um exemplo de uma cliente que eu já atendi, que morava sozinha, tinha uma renda de 15 mil reais por mês aproximadamente, no entanto, ela não conseguia ter dinheiro para nada, não conseguia ter um carro, não conseguia ter uma vida decente, mesmo sem ter nenhum filho para cuidar, com 15 mil reais por mês. E a gente foi investigando um pouco mais, o problema era a associação, associou dinheiro a pânico, dinheiro a crise, dinheiro a apanhar, porque tinha um pai violento quando era criança. Isso também acontece com empresários, por exemplo, eu atendo empresário, que às vezes o cara vai adiando, assim, ó, ah, mas eu tenho muita coisa para cuidar, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu tenho reunião e tal, pá, 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 pá. Só que ele não vê o dinheiro do negócio e ele não consegue falar, peraí, eu tenho que parar para olhar para o dinheiro. Por quê? Crenças. Alguma crença que está gravada ali, que, peraí, eu não posso parar para olhar para o dinheiro, porque quando eu parar para olhar para o dinheiro, eu vou ver primeiro as coisas erradas que eu estou fazendo, talvez alguém está me roubando e eu não estou querendo ver isso, ou o meu parente, que eu estou dando dinheiro para ele aqui no meu negócio e ele está ganhando demais, eu não tenho como pagar, mas eu não tenho coragem de demitir. Ou também tem aquela crença do famoso medo de ter dinheiro, né? Porque se eu olhar para o dinheiro, eu vou ter dinheiro. E ter dinheiro talvez vai contra um programa que eu tenho aqui na minha mente, né? Assim, a pessoa está programada para não ter dinheiro. Então, todo o comportamento dela é para rejeitar o dinheiro, é para evitar o dinheiro, porque é isso que ela acreditou, é isso que está gravado no mais íntimo dela, é isso que ficou como uma verdade para essa pessoa, entende? Então, entenda o seguinte, nas finanças a gente tem o mundo das causas e o mundo das consequências. Inclusive, isso é o que eu falo no meu mais novo livro, O Poder da Clareza Financeira, né? Então, no mundo das consequências, nós temos o dinheiro, o dinheiro que nós temos, os investimentos, as dívidas, a situação em si. No entanto, esse mundo das consequências, ele vem do mundo das causas. A forma como nós pensamos, os nossos sentimentos relacionados ao dinheiro, as associações que fizemos, e tudo isso forma as nossas crenças, que é a forma automática que nós temos de pensar sobre dinheiro. É a forma automática que nós temos de nos comportarmos quando o assunto é dinheiro. Entende? Então, você vai fazer um exercício aqui ao final que eu vou te dar, muito prático, para você identificar as crenças que tem em você que estão te atrapalhando, que estão impedindo você de cuidar das finanças do seu negócio, de separar as finanças do seu negócio com as da sua casa, de conversar com a sua família sobre dinheiro, de encarar os desafios financeiros de frente para resolver um por um, né? Porque as pessoas, elas estão vivendo muitos anos com dificuldades financeiras ou uma mesmice financeira, que eu chamo, né? Só que elas estão esperando a fórmula mágica, estão acreditando aí nessas histórias de mude a sua vida no fim de semana, sua vida mudará completamente em um curso de fim de semana. Não muda em um fim de semana. Não significa que isso não pode acontecer, mas quando isso acontece, significa que a pessoa já estava no processo de mudança. Toda mudança é um processo. Existe uma lei, que é a lei da repetição. Nós só aprendemos por repetição. Inclusive, as crenças que nós temos, as crenças que nos limitam, as crenças financeiras que se traduzem em comportamentos disfuncionais, elas foram criadas por repetição. Então, quanto tempo vivendo dentro da casa da mãe e do pai, aquela mesmice, aqueles mesmos problemas, aquela mesma história, as mesmas conversas, o pai e a mãe falando as mesmas asneiras sobre o dinheiro, quanto tempo repetindo isso para poder gravar no ser aquilo que ele entende que é o dinheiro. E é muito interessante, tem uma frase que eu gosto bastante, que fala o seguinte, que o mundo é do tamanho que a gente vê. Então, olha que frase interessante. Eu estou assim, e eu estou enxergando o mundo só do tamanho que eu consigo ver. No entanto, tem um universo inteiro aqui à minha volta que eu não estou vendo. Por quê? Porque a crença está tão arraigada que eu não consigo enxergar além do que está aqui no meu mapa de mundo, naquilo que eu consegui formar ao longo da minha vida pelas experiências que eu fui vivendo. E é interessante que, na maioria das vezes, a gente vive uma repetição daquilo que nós aprendemos, no entanto, existem também aqueles casos da pessoa que vive o oposto daquilo que aprendeu. Existe o caso da pessoa que tinha dinheiro na infância, mas não aprendeu a ter limite, então vive problema financeiro na fase adulta. Então, a gente tem que não olhar para fora. A gente também pode observar o outro para aprender com o erro do outro, aprender com aquilo que o outro faz, com aquilo que o outro pensa, com a forma como o outro vive. Mas é principalmente para olhar para nós mesmos para entender se nós estamos vivendo no automático, não paramos para questionar aquilo que nos foi ensinado e aquilo que está moldando os nossos resultados. Então, é muito importante a gente fazer esse exercício. Como é que a gente pode identificar essas crenças nas nossas vidas? Eu já falei um pouco aqui, né? Primeiro, olha para os frutos, olha para os resultados. Se os resultados financeiros estão favoráveis, estão da forma que você quer, parabéns! Você pode ter alguma crença limitante, alguma coisa está te atrapalhando, no entanto, é possível que você já tenha boas crenças, já tenha bons pensamentos, já entendeu qual é o papel do dinheiro na sua vida e está ok para você. Agora, se os resultados não estão bons, se tem dívida, se está procrastinando, se não consegue olhar para uma planilha e fazer com constância esse processo, cara, precisa identificar isso, porque é um indício de que existem crenças coisas que estão te impedindo, coisas que você aprendeu que estão te impedindo de fazer um processo, porque se você fizer o processo vai ter dinheiro, se tiver dinheiro está indo contra aquilo que você aprendeu, se tiver dinheiro não vai para o céu, pecado, enfim, o sentimento de culpa, porque eu prosperei, a minha família não prosperou, eu tenho dinheiro, meus parentes não têm, meus amigos, enfim, então, ficar atento nisso, porque isso é o que está moldando a sua vida, você não parou para pensar ainda, então, as formas de você identificar essas crenças são, primeiro, essa que eu te falei, os resultados, uma segunda forma é um exercício prático de você fazer de observação, por exemplo, diante de uma renda extra, de um faturamento extra, de um dinheiro extra que você recebe, qual é o seu comportamento mais imediato, quais são os sentimentos e os pensamentos sobre aquilo, então as pessoas, quando recebem dinheiro extra, sentem um calor, assim, eu tenho que acabar com isso o quanto antes, entende? Não sente uma alegria, assim, beleza, eu tenho dinheiro extra, agora eu posso guardar, posso investir, não, sente um calor, mas é para gastar o dinheiro, nossa, eu acho que eu estou precisando de um celular novo, é automático, recebe o dinheiro, precisa de um celular novo, precisa de uma coisa nova para gastar aquilo, e aí, quando você vai fazer esse exercício de observação, e se você não quiser viver novas experiências para observar, você vai passar a observar daqui para frente tudo que você vive, mas você também pode fazer a observação se colocando naquelas situações que você já viveu, que você teve comportamentos disfuncionais ou não, para você enxergar, enxergar ou ouvir ou perceber aquela vozinha que passa aqui na sua mente quando você está diante de uma situação de consumo, ou diante de uma situação em que você teve um dinheiro extra, que você recebeu um dinheiro, e aí você vai começar, observando isso, vai começar a entender como é automático o comportamento do eu preciso acabar com o dinheiro, ou então, você também pode se colocar naquela posição, tipo, eu vou começar um trabalho com o Rafael de acompanhamento financeiro, mas a pessoa não consegue agendar a reunião, ela vai adiando, então, o que acontece quando eu falo eu vou marcar a reunião para fazer o processo que vai mudar a minha vida, o processo de clareza financeira, e aí passa aquele programinha, mas eu acho que eu tenho que fazer outra coisa, e aí os pensamentos vão desviando a pessoa daquilo que é a única coisa que ela precisa fazer naquele momento, ou talvez a coisa mais importante, porque já fatura, entende? Já tem um negócio que fatura, já tem uma renda boa, mas eu não vejo o dinheiro, então, o que precisa agora é clareza financeira, é olhar para o dinheiro, mas se eu não começar a entender que existe um programa, algo automático em mim, que está atrapalhando eu a fazer o processo, não sai desse ciclo, eu continuo procrastinando, sabotando, inventando história, falando que eu tenho que fazer muita coisa, isso e aquilo, e aí eu não entro no processo, eu não mudo a minha vida, tá? E quais seriam as chaves, se é que existe, na verdade não existe chave, qual é o processo que você deve entrar agora para começar a mudar essa situação? Primeiro, você pode fazer um processo de clareza financeira, e aí eu vou deixar na descrição desse vídeo o acesso que você vai ter ali ao meu método clareza financeira, para você começar agora fazendo isso, no clareza financeira a gente faz o processo do fim para o começo, né? Tipo assim, eu olho para os números e os números te mostram como você pensa, o que você valoriza, vai te mostrar ali quem é você quando o assunto é dinheiro. Você pode começar dessa forma, ou você pode começar a partir de agora a criticar tudo aquilo que você está vivendo, aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, e as suas decisões financeiras. Por exemplo, se você tem uma situação desafiadora hoje, você gostaria de fazer sobrar mais dinheiro, de viver em paz com as finanças, mas não está vivendo, você pode começar a questionar, mas o que é que eu tenho aqui que talvez está fazendo eu viver essa situação? Quais são os meus medos? Quais são os meus anseios? Mas espera aí, faz sentido isso que eu estou pensando? Será que faz sentido eu pensar isso? Nossa, cara, eu ouvi aquilo lá atrás, talvez foi meu pai que falou, né? Que rico não vai para o céu, que ser rico é desonesto, é ser desonesto, enfim, talvez eu ouvi essas coisas, mas espera aí, isso faz sentido agora? Faz sentido eu continuar acreditando, pensando, sentindo as mesmas coisas que a minha família sentia, que as pessoas que eram referências para mim sentiam? Como é que a vida dessas pessoas, elas conseguem ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que realmente vale a pena? São exemplos para mim? Então, percebe, quando você começa a criticar as coisas, quando você começa a criticar a forma como você pensa e começa a criticar e observar as pessoas que foram referências para você, e talvez elas não são boas referências nesse assunto, você começa a ter novas visões, começa a enxergar novas possibilidades, isso começa a trazer novas perspectivas, e isso vai gerando novos comportamentos, e novos comportamentos geram novas evidências, e essas novas evidências vão gerando essa mudança de crenças aí no processo, né? Então, repete, faz de novo, critica, tem uma nova evidência, o que é uma evidência? Uma evidência é, por exemplo, quando você fala que rico é desonesto, uma evidência é, você vai encontrar uma pessoa que conseguiu ganhar dinheiro de forma honesta, você tem uma evidência de que aquilo não é uma verdade, aquilo pode acontecer, pode ter uma pessoa que é rica e desonesta, mas, peraí, eu conheço uma pessoa que é rica e honesta, principalmente porque eu parei de assistir televisão e comecei agora a me encontrar e conectar com pessoas que realmente prosperaram fazendo as coisas corretamente, tá? Ah, Rafael, então é santo a pessoa? Não, não estou falando que é santo, não, estou falando que é possível fazer as coisas corretamente e prosperar, e aí você vai criando evidências que te fazem mudar a sua posição, no entanto, você precisa ficar muito atento, porque nesse processo de mudança o inimigo aparece, né? Aquela coisa assim, ó, você começa a guardar um dinheiro, só que guardar dinheiro vai contra aquilo que o grupo que você pertence faz, entende? E aí os seus amigos começam a falar, nossa, mas que chatice, né? A gente vai sair, você quer guardar dinheiro, só pensa nisso e tal, e aí você às vezes cai, nossa, aí você começa a entrar naquele pensamento de questionar a sua própria mudança, nossa, é mesmo que chatice, né? eu poderia sair, agora eu não vou sair para guardar dinheiro, e aí você tende a voltar para aquele comportamento antigo, principalmente porque você também quer ser aceito por aquele grupo, entende? Então é preciso questionar, criar evidências, mudar a rota, e vai se desligar de pessoas, não tem como, você vai ter que se desligar de pessoas para se conectar com pessoas que estão mais a tom, mais alinhadas com aquela nova forma de pensar, com aquela nova forma de viver, com aquela vida diferente, tá? Se não, fica vivendo na mesmice, e isso é muito ruim, né? E olha só, pratique as que eu te falei, que você já vai começar a ter grandes insights, mudanças significativas na sua vida, se fizer sentido para você fazer esse processo junto comigo, tá? Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para o Clareza Financeira, e ali dentro do Clareza Financeira eu vou te mostrar passo a passo como é que você vai organizar as finanças para fazer o dinheiro sobrar e começar a viver em paz a partir de agora com o dinheiro. Beleza? Então é isso aí, bora prosperar, eu estou junto com você, clica aí, entra dentro do Clareza Financeira e vem falar comigo. Grande abraço!